O Quebra-Nós está localizado em Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, estrategicamente localizada entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Quebra-Nós nasceu de um projeto, de uma decisão da família de transformar a propriedade em um empreendimento hoteleiro, totalmente renovado, mas com um respeito muito grande à natureza que a gente tinha em volta. Trouxemos um projeto que trazia à tona um contraste que chocava o hóspede, porque ao mesmo tempo onde nós tínhamos uma cabana de montanha, toda revestida em araucária, da década de 50, nós tínhamos uma edificação nova, toda em aço, concreto, vidro, que trazia aquela beleza da natureza para dentro e protegia das intempéries, protegia do frio intenso, do calor intenso. A concepção do Quebra-Nós foi para que as famílias convivam todos os espaços. Então, quando nós colocamos bicicletas adultas, bicicletas infantis, queremos que os pais andem em bicicleta com os filhos. Queremos essa convivência, essa convivência harmônica, essa convivência que tanto falta hoje na vida moderna. O Quebra-Nós, nós temos 53 unidades, essas unidades sempre com o mesmo nível de conforto. Então, nós temos uma ala muito especial, nós temos lá os quartos mil. São acomodações muito distintas que oferecem uma experiência de hospedagem como provavelmente não se vai encontrar muito fácil aqui na região. Quarto com pé direito duplo, quartos com sauna, quarto com banheiras de imersão, ofurô, privativos. Então, são quartos onde a pessoa consegue ter uma experiência marcante. E ele traz para o hóspede poder experimentar desde peças renomadas de designers modernistas brasileiros a novos talentos regionais. Os Bangalôs são unidades que nós temos com bastante aceitação pelo nosso hóspede. Foi um projeto arquitetônico muito cuidadoso porque a gente queria aproximar o hóspede dentro daquela edificação, daquela pequena edificação das araucárias exuberantes que estão ali ao seu redor. Então, nós dizemos que nós queríamos muito que o hóspede acordasse se sentindo quase que abraçado pelas araucárias. Vivemos um momento muito especial porque o projeto hoteleiro atinge a sua maturidade. Nós temos agora uma série de equipamentos que propiciam experiências muito bacanas por os hóspedes, que vão desde quadra de beat tênis, o bicicletário, o spa, que a gente já tinha um spa muito interessante, que atendia muito as necessidades dos hóspedes. Percebemos que precisávamos fazer um spa agora voltado para atender as necessidades das experiências de massagens para casais. Nós também oferecemos para o hóspede uma academia muito completa, com equipamentos de última geração, onde ele consegue manter sua atividade fitness, se assim for o seu desejo. Isso tudo imerso numa natureza, com árvores centenárias, uma fauna muito rica, pássaros que pousam na janela, esquilos que estão ali no entorno. Isso tudo seduz muito o hóspede, sempre muito pertinho do centro. Então, imagina que nós estamos hoje localizados a 100 metros do Capivari, do principal ponto turístico de Campos do Jordão. Mas, ao mesmo tempo, na hora que ele entra nos portões, ele percebe que ele está num refúgio. Hoje, o Quebra-Nós conta com três restaurantes muito completos e cada um com uma característica muito distinta. O primeiro deles, o mais intimista, que é o Salão Magnolia, dentro da Casa Pinho Bravo. É onde são servidos todos os dias o nosso chá da tarde, acompanhando um pôr do sol maravilhoso, com uma vista exuberante. E que hoje se dedica a uma casa de fundi. Temos a Trattoria Noti, que é uma área dedicada às massas, dedicada às pizzas. E temos o restaurante principal nosso, que é o restaurante Tibo. E ali sim, a gente tem uma culinária, técnicas internacionais, mas que valoriza ingredientes regionais. O clima privilegiado do Quebra-Nós, em Campos do Jordão, ele já sugere um bom vinho ao nosso hóspede. E, com isso, nós entregamos e oferecemos aos nossos hóspedes uma gama imensa de vinhos. Nós temos cerca de 600 rótulos diferentes, de diversos lugares do mundo. Nós temos algumas excelentes parcerias aqui no Quebra-Nós. Dentre elas, com a ABS, Associação Brasileira de Sommelier, ela traz cursos a Campos do Jordão, cursos esses com certificações internacionais. Então, o hóspede vem passar um fim de semana em Campos do Jordão, realiza os seus cursos no hotel, e, na sequência, ele consegue sair com uma certificação internacional. Percebeu que era uma demanda crescente das empresas poderem sair com as diretorias para reuniões de planejamento estratégico. E, hoje, o Quebra-Nós conta com dois auditórios, dois auditórios completos, que conseguem acolher ali 200 e 100 pessoas. Nós temos um espaço muito interessante num projeto muito contemporâneo que é dedicado a uma galeria, dedicado a exposições permanentes e exposições volantes. Dentre os partidos que a gente optou na concepção do Quebra-Nós, a sustentabilidade foi algo muito importante. Imagine que, num curto espaço de tempo, nós já vislumbramos ter autossuficiência energética, a mesma coisa com a água, mas também a sustentabilidade do ponto de vista social, porque, por isso, a nossa interação com os artistas regionais. Hoje nós acolhemos escolas de música de Campos do Jordão. Aqui somos oficialmente a sede da Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão como um incentivo a esses jovens talentos que se desenvolvem aqui. E tentamos plantar essa sementinha da boa música, da boa arte e da boa gastronomia. O Quebra-Nós é incrível porque nós não deixamos o nosso hóspede perder tempo. Nós fazemos com que o nosso hóspede aproveite o tempo, seja, então, relaxando, seja se exercitando, seja visitando, seja experimentando obras de arte e uma gastronomia intensa. Isso tudo faz do Quebra-Nós um hotel incrível.